Música Marcelo Veiga, o time evoluiu, chegou a atacar, mas novamente saiu derrotado Eu vou te dizer uma verdade muito clara A gente tem plenas condições de sair dessa situação Eu acho que já foi provado, a gente viu o que precisa, o que não precisa Enfrentamos as melhores equipes da competição nesse longo do término da primeira fase E a gente sabe o que vai enfrentar na segunda A gente precisa de 10 a 12 vitórias para buscar sair fora desse rebaixamento E eu acredito muito, rapaz, eu vou te falar Eu nunca vivi coisa igual, eu nunca vivi uma situação como essa E eu espero que eu possa ter a possibilidade de continuar fazendo meu trabalho Fazendo aquilo que eu gosto E certeza de que vai tirar o América dessa situação A gente sabe que é difícil, porque todo mundo está vendo O América, ele não perde Talvez até perca pela qualidade do adversário Quando você tem um adversário qualificado, você errou, você perde Mas eu acho que não é merecido aquilo que está acontecendo com o América hoje Porque a gente está jogando bem, está tendo oportunidade A bola chuta, a gente vai na trave, passa aqui, passa ali e a bola não entra E os caras vão lá duas vezes e caixa É impressionante Agora, é ter a cabeça fria, a cabeça no lugar Ver o que a diretoria pensa em relação ao segundo turno Saber qual o plano que eles têm Se eles acreditam ainda Que eu creio que todos têm que estar juntos nesse momento Para que a gente possa tirar o América dessa situação Não é possível não Não tem nada de impossível Eu trouxe aqui uma estatística do rebaixamento de 2006 O time que saiu do rebaixamento tinha 12 vitórias, que é o Palmeiras Na primeira fase ele tinha apenas 3 vitórias Então eu não vejo por que a gente não tem essa condição É lógico que tem muita coisa para mudar Isso a gente sabe, tem que qualificar o grupo Para que a gente possa ter possibilidade de mudança Mas reforçar o que tem Porque o que tem vai conseguir sair Entre o preciso e não precisa Homens de gol ou homens que possam fazer os gols Que o time está precisando, hein Marcelo? Precisa o gol sair, né? Os homens estão lá, as oportunidades estão sendo criadas Qual foi o jogo que nós fizemos que nós não tivemos chance de gol? Eu não vi nenhum jogo que eu dirigi Que nós não saíssemos na frente assim Na cara do goleiro, cara a cara E a gente não teve possibilidade de matar o jogo Nós tivemos, em todos os jogos a gente teve essa oportunidade Infelizmente a gente não fez Agora a gente sabe que a gente precisa de um cara que vai lá e mata o jogo Isso é uma coisa que de repente está no nosso grupo Mas o jogador não está conseguindo desenvolver o trabalho dele E as coisas não estão acontecendo O Cruzeiro saiu na frente do placar, fez 1x0 Mas o América conseguiu empatar e cresceu E teve aquele outro jogo, aquele outro gol Que foi um gol que o Bandeirinha acusou o impedimento Ali o América poderia ter realmente dominado o jogo e até ganho a partir dali Nós tivemos uns impedimentos aí que é um absurdo Eu estava na linha ali, seguramente eu te digo Eu acho que a maioria estava impedida Mas seguramente tem uns dois impedimentos ali que não estavam Foram claros e eu falei para ele isso aí Mas não adianta você brigar com a arbitragem A arbitragem não vai te respeitar Respeita o Cruzeiro, mas não respeita o América Então é difícil a gente lidar com isso A arbitragem não é culpada A gente não pode colocar o erro na arbitragem Mas eu acho que é uma coisa que ajuda Ele não teve dúvida nenhuma em relação a dar qualquer tipo de falta para o Cruzeiro Para o time do América ele já tem uma certa dúvida Então isso atrapalha E a gente sabe que a gente precisa agora de qualquer coisa Para poder mudar essa situação Marcelo, você pede para o próximo jogo O Ney Santos, o Adriano Peixe e o Souza Com o terceiro cartão amarelo Além do Isidoro, você vai sentir na coxa Plasmar a equipe vai ser complicado Rapaz, a gente tem que trabalhar com a condição que a gente tem E a diretoria está fazendo todos os esforços possíveis para dar condição para a gente Mas a gente está encontrando dificuldade Isso é ruim Mas aí para lá com a cabeça em pé Sabendo que a gente pode surpreender Como a gente jogou bem aqui Vem acho que numa condição diferente A gente espera que tudo possa mudar Eu acho que a esperança é a última que morre A gente tem que trabalhar para que isso aconteça Então vamos sentar com a diretoria Com a intenção da diretoria Se ela quer trazer mais reforços Para dar uma reforçada naquilo que a gente tem hoje Porque vai precisar O elenco está reduzido pelos números de jogadores que a gente dispensou Quantas peças você precisaria? Eu acho que de 4 a 5 peças Já tem duas aí que chegaram Não tiveram condição de jogo Mas umas 4 a 5 peças para dar uma reforçada no grupo Porque nós perdemos 3 jogadores hoje Com problema de cartão Já tem que mudar a equipe Quer dizer, isso é ruim Já dificulta Então se não tiver elenco no Campeonato Brasileiro A situação fica ruim Tem que ser 4 jogadores que estejam atuando Chegar, vestir a camisa e ir para a cama Então essa é a maior dificuldade do América É essa aí Eu acho que a gente teve que montar a equipe Durante a competição Teve que mudar Mudou a postura, mudou o jogador E a gente não tem outra alternativa A não ser trabalhar Para que a gente reverta essa condição E tente fazer de tudo Para que isso não interfira Mas é o problema que está acontecendo Os jogadores estão sentindo Você vê que no segundo tempo O time 3, 4 deram uma riada Além das câimbras Ainda deram uma riada Alguns jogadores Principalmente de contenção ali E o América perdeu a força No finalzinho da partida Onde poderia ter decidido Não entramos no primeiro No segundo tempo Já pressionando a equipe do Cruzeiro Tivemos chance E não fizemos Quer dizer Isso dificulta Faltou o físico no final do jogo Por isso que o time caiu o ritmo Ou não? Já vem faltando já há algum tempo A gente sabe que a equipe do América Está tendo esse problema Na parte física Todos os jogos Na segunda etapa Você vê o rendimento da equipe Do primeiro tempo e para o segundo tempo Hoje melhorou pelo posicionamento da equipe Pela postura que a equipe teve dentro de campo Mas a qualidade física Não é ideal Para os 90 minutos E isso é um problema Que a gente está enfrentando E a gente sabe Com o jogo Quarto e domingo Quarto e domingo A gente não teve tempo de recuperar Você vê Nós chegamos da viagem Tivemos que conversar com os jogadores Dar uma recuperada neles Praticamente fazer um trabalhinho De bola parada Que é o que a gente insiste bastante Para que não seja tão prejudicado Como a gente está sendo Mas na parte física É importantíssima Nessa competição Agora Marcelo Agora pela primeira vez Você falou em tempo Vai ter um tempo Vai ter pelo menos uma semana Uma semana para trabalhar Um pouco mais de tempo Isso é de bom proveito A gente vai procurar Tirar o máximo de proveito possível Dessa condição Porque a gente sabe Que é importante Essa parte física A gente acredita Que pode mudar muito Para o segundo turno Então é procurar trabalhar Essa semana aí A semana cheia Tem muita coisa para fazer Alguns jogadores aí Que tem a possibilidade de estreia Alguns que podem chegar E a gente acredita Que essa mudança É importante para a gente Com esse tempo que a gente vai ter A gente se representa Segunda-feira à tarde Já né Amanhã à tarde Já para iniciar os trabalhos Já com o pessoal Que não jogou E assim sucessivamente A semana inteira Semana cheia De manhã e à tarde Você pode estrear Domingo contra o Vasco Wesley, atacante? É o que a gente pretende É um jogador que tem Uma força muito grande Jogador experiente Jogador que vai ajudar bastante E se a gente tiver Em condições Com certeza É um jogador que vai ajudar Pelo pouco que você viu dele Ele é o camisa novo Que o América falta? Rapaz, pelo que eu conheço Do Wesley Ele é matador É um jogador que sabe Fazer gol É um jogador que Briga muito ali na frente da área Ele é mais ou menos Do estilo do Arlon Mas ele é um jogador Que com certeza Tem uma condição diferente Pela experiência que tem Pelos clubes que passou E por tudo que conquistou Ok, obrigado Marcelo Minha posso lá Música 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 Legenda por Sônia Ruberti